boa tarde pessoal estamos aqui de novo nesse domingo dia 5 do 5 pra fazer mais um vídeo aqui pra vocês aqui ó pra vocês que pediram aqui pra me dar uma explicação sobre o substrato que eu uso daí eu vou mostrar esse substrato aqui ó na verdade esse daqui é um dos substrato que mais a gente usava na rosa do deserto aí agora mudou só que esse aqui é o mais garantido para rosa do deserto eu gostei mais que eu tenho nas minhas em casa esse substrato aqui é o ideal ele é bem drenante aí agora com o tempo eles estão inventando misturar esse daqui que a carolina com esse aqui pra plantar essa plantinha aqui essa petúnia aqui ó vocês verem aqui ó esse é o mesmo desse aqui mas com esse aqui é que na verdade essa carolina aqui é um substrato mais pra pra você germinar sementes né então daí ela segura muita umidade então daí estão misturando esse com esse pra dar mais umidade como esse aqui é mais drenante né então daí eles estão usando esse aqui então é por isso que eu demorei para fazer os vídeos sobre substrato é disso porque na verdade aqui o meu patrão aqui o dono do sítio onde eu trabalho geralmente está fazendo vários testes com vários substrato né para ver qual é o melhor então daí a gente está fazendo vários testes por isso que eu não fiz nenhuma filmagem filmando ele o substrato que a gente usa aqui agora esse aqui ó na verdade esse aqui eu já sei a composição dele geralmente é pedacinho de madeira triturada carvão um pouquinho de areia e se eu não me falha a memória acho que não sei se deve ter casca de pinos no meio também né então daí agora ó o finalzinho eles trouxeram esse outro substrato aqui ó mais drenante ainda esse não tem terra e já um que eu tava usando na rosa do deserto ele tem um pouco de terra esse não tem terra que é esse aqui ó eles estão fazendo esse teste aqui nessa peitone aqui tá vendo é lógico né que se você molhar muito ele vai ficar encharcado né então você que controla a umidade dele aqui mesmo tá bem úmido né por ser mudinha nova né aí o ideal mesmo é deixar ele bem úmido para mudar e raizar né mas aí depois a gente controla a umidade dela mesma coisa funciona nesse aqui também nesse outro substrato tô molhando em uma vez só por dia vocês verem como é que tá úmido no caso dessa carolina junto com esse junto com a carolina fica bem úmido então daí não é necessário você morrer duas vezes no dia né então pessoal esse são um dos substratos que a gente usa aqui na rosa do deserto e esse daqui eu ainda vou fazer o teste nelas essa semana eu acho que vai bem nelas porque ele não tem terra naquele vídeo que eu mostrei pra vocês lá em casa lá que eu fiz eu replantando eu replantei com um substrato desse mas com terra esse é sem terra esse é o ideal bastante pedacinho de madeira triturada bom eu não vou falar composição desse aqui que eu não sei direito ainda a composição dele mas eu garanto pra vocês que ele tem pedaço de madeira triturada e casca de pinos e casca de pinos carvão madeira triturada então pessoal vamos vamos ver um pouco dessa vocês querem ver um pouco essa petúnia aqui ó e muitos de vocês devem estar perguntando que plantas são essa ó na verdade essa aqui são a petúnia em várias variedades aqui ó pessoal ó essa aqui mesmo eu vou falar o nome pra vocês essa daqui é a tal de o nome dela é a quer dizer não sei se é nome ou se é a cor dela é caramelo né e essa daqui ó é a perfumada ó ó pra vocês que quiserem adquirir uma planta dessa daqui ó pra vocês aqui que são da região de campina são paulo é só vocês ir no seasa de campina seasa de são paulo e procurar pelo vendedor do roberto ioconuc aí lá vocês vão encontrar essas flores aqui ó essas aqui as rosas do deserto que eu cuido também né eu não vou falar o número dele aqui que vai que ele não gosta né mas é só vocês ir no seasa de são paulo e no seasa de campinas ó vocês vão achar essas flores aqui essas petúnia ó essa daqui é cheirosa pra caramba hein essa tem um cheiro bem maravilhoso ó vou mostrar bem rápido o texto ó são várias cores ó ó tem essas aqui ó um roxo chapiscado de branco né aí vem essa outra aqui ó aí vem essa outra aqui essa eu acho que essa aqui é um rosa rosa pink com chapiscos de branco também ó aí tem essa outra aqui que eu não sei se ela é uma roxa com uma borda com uma borda borda branca ó linda hein ó tá vindo uma chuvinha boa aqui ó estão ouvindo o barulho do plástico ela pingando no plástico ó tem essa outra cor aqui ó ó tem essa outra cor aqui ó ó ó essa é linda também ó ó na verdade elas estão aqui na bandeja aqui ó mas eu preciso esparramar elas ó vamos ver as outras aqui essa daqui eu esparramei elas estão todas esparramadas ó ó então pessoal pra quem não conhece ela essa daqui é a petúnia só que ela cresce mais ainda mais do que esse aqui ó só que ela cresce mais ainda mais do que esse aqui ó elas são novas ainda ó essa daqui eu já queria da bandeja mas é linda essa daqui hein pra vocês pendurarem ela na varanda ou mesmo pra você plantar ela no chão ou mesmo pra você plantar ela no chão mas a veja o detalhe da flor mas a mais bonita mesmo que eu achei foi aquela uma lá que a perfumada então pessoal pra vocês que gosta de de flores perfumadas aquela é ideal foi que nem eu falei pra vocês se vocês quiserem adquirir essas rosas essas petúnia aqui é só vocês irem no Seasa de Campinas ou no Seasa de São Paulo e perguntar pelos vendedores do Roberto Iocunuc que lá eles vão informar pra vocês vamos adquirir essas flores aqui do Roberto Iocunuc olha essa que linda né ó a perfumada ela dá tipo 3 tons de cor não sei se são a mesma variedade eu só sei que tem uma que ela é meio marronzinho com um leve toque de amarelo não sei se é um amarelo ou outro tom ó essa daqui também é minha chapiscadinha de branco e ela é bem cheirosa mesmo pena que no vídeo não dá pra você sentir o cheiro dela ó bom vou mostrar aquela aquela outra roxinha lá não sei se é roxa ou se é um violeta não sei se violeta é essa e roxa roxo é essa daqui ó que linda né pessoal ó muito linda hein olha caramelo perfeito hein vamos terminar o vídeo aqui vou pular a mesa aqui vou mostrar mais um pouco o substrato então pessoal geralmente substrato para rosa deserto qualquer outra planta tudo é teste você tem que ir testando pra ver qual é o melhor ó pra vocês verem mas pra mim desde o começo quando eu comecei a plantar rosa o ideal foi esse aqui se você quiser deixar ele um pouquinho mais úmido é mas isso só na época do calor na época do frio não é ideal é você misturar esse com esse né mas eu não recomendo não o ideal é só esse aqui mesmo aí você vai controlando a umidade dele se você quer mais úmido mais seco né então e eu esqueci de falar também que na verdade esse outro aqui ele tem uma mistura desse aqui também esse aqui tá misturado com esse então por isso eu falo pra vocês ainda tá em fase de teste esse aqui eu vou ver ainda na rosa deserto como a rosa vai reagir porque ela gosta desse substrato aqui e eu já conheço esse aqui também que ela gosta então eu acho a combinação desse com esse aqui acho que vai ser o ideal pra ela hein pessoal então pessoal tenha uma boa tarde e fica aqui com esse substrato aqui que eu que eu tenho pra mostrar pra vocês o que eu uso aqui que a gente usa aqui do onde o sítio usa né e aí vocês vêem o ideal pra vocês aí o que é o ideal pra mim mesmo que eu tenho nas minhas em casa aquelas tão bonitas grandona tudo foi com esse substrato aqui ó esse é o ideal pra elas esse é bem drenante mesmo é lógico que nem eu expliquei pra vocês se vocês molharem demais é lógico e nessa época agora de frio que tá começando o frio é lógico que ele vai ficar muito encharcado então você que controla a umidade dele né então já esse daqui com esse aqui esse com esse já fica muito úmido mesmo aí já não consegue secar rápido demais né então mas na verdade esse aqui geralmente ele é usado pra pra mudinha que nem eu uso pra germinar minhas sementes de rosa deserto pessoal então pessoal vamos ficar com esse vídeo aqui quer dizer com essa filmagem aqui dessas belas rosas essas belas opa eu tô confundindo tudo aqui não é rosa isso aqui é petúnia então fica aqui com essa imagem dessas petunias perfumadas aqui pessoal e vamos terminar o vídeo aqui por hoje deixa eu mostrar uma outra aqui deixa eu mostrar essa azulzinha aqui azulzinha roxa não sei e vamos parar o vídeo por aqui vou colocar o vídeo aqui